O DJ AG, que tá me atravessando Novinha, vai, senta na pique e prende, vai Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, vai, senta na, tenta 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 na, Na ponta da pica, traba-los, 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 traba-los Toma, 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 toma na blusa Levanta a mão, quem gosta de bucetão, enfia no bucetão E o seu bar, enfia no bucetão E o seu bar, enfia no bucetão É o DJ G mano, é o DJ G, é o WG, é o WG. E a DJ Jumim Bezer, só por elas, daquele jeito que elas gostam. Aí DJ Grafino, aí DJ Grafino. O Minova!